Música Mais afora vai Deixa o vento te seduzir Deixa o novo sonho te invadir E não volte nunca mais aqui Pra te esperar agora Lança teu destino E não recuas nunca Pra loucura Nunca Pra duvidar Deixa o sol queimar A sua pele Deixa o céu A sua cama Já conheceu Tua chama Teus desejos Música Música Por que a vida Em outra direção De outros De outros homens Teus desejos Deixa o sol Deixa o sol Música 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 Música